Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus te chama ao arrependimento. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, ah, fulana que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que importante história encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 9, nos versículos 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre, como os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médicos, os sãos, mas sim os doentes. Repetindo, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médico, os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, Misericórdia quero, e não sacrifício, Porque eu não vim chamar os justos, Mas os pecadores, ao arrependimento. Eu gostaria que você tomasse consciência De que precisa agir de maneira correta. O maior problema que você pode ter É não perceber que não deve agir De maneira injusta em nenhuma situação. Se você pensa que tanto faz Sentir ou não inveja de seu próximo, Eu gostaria que você despertasse E percebesse que não existe isso de tanto faz. Eu gostaria que você despertasse E percebesse que existe o mal e o bem. O que Jesus vem nos propor É que não façamos absolutamente nada de errado. Se você pensa que tanto faz Trair ou não a sua esposa, Se você pensa que tanto faz Trair ou não o seu marido, Eu gostaria que você despertasse E percebesse que não existe isso de tanto faz. Eu gostaria que você despertasse Eu gostaria que você despertasse E percebesse que existe o mal e o bem. O que Jesus vem nos propor É que não façamos absolutamente nada de errado. Se você pensa que tanto faz Se você pensa que tanto faz Furtar ou não o seu próximo, Eu gostaria que você despertasse E percebesse que não existe isso de tanto faz. Eu gostaria que você despertasse E percebesse que existe o mal e o bem. O que Jesus vem nos propor É que não façamos absolutamente nada de errado. Se você pensa que tanto faz Prejudicar ou não o seu próximo, Eu gostaria que você despertasse E percebesse que não existe isso de tanto faz. Eu gostaria que você despertasse E percebesse que existe o mal e o bem. O que Jesus vem nos propor É que não façamos absolutamente nada de errado. Veja novamente este essencial ensinamento de Jesus Que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 9, nos versículos 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe, Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médico, os sãos, mas, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, Misericórdia quero, e não sacrifício, Porque eu não vim chamar os justos, Mas os pecadores, ao arrependimento. Se você observar os animais, Verá que, para eles, não existe errado ou certo. Para os animais, não existe mal ou bem. De forma que os animais, Não se importam em prejudicar os outros animais. Pois, para os animais, o que lhes importa, É satisfazer as suas necessidades. Não fazendo para eles, Nenhuma diferença se eles estão agindo mal ou bem. Os animais não são dotados de razão como ser humano. Eles é impossível diferenciar o mal do bem, Pois eles vivem apenas para satisfazer Seus instintos de sobrevivência. Mas, eu gostaria que você, um ser humano, Fizesse um esforço gigantesco, E percebesse que, dentro de você, Tem um raciocínio, Que te avisa, antes que você faça algo, Se aquilo é mal ou bem para o seu próximo. Eu gostaria que você, um ser humano, Fizesse um esforço gigantesco, E percebesse que, dentro de você, Tem um pensamento teu mesmo, Que te avisa, antes que você faça algo, Se aquilo é mal ou bem para o seu próximo. Eu gostaria que você, um ser humano, Fizesse um esforço gigantesco, E percebesse que, dentro de você, Tem um juízo interior, Que te avisa, antes que você faça algo, Se aquilo é mal ou bem para o seu próximo. Porque é este juízo interior, Que distingue nós, seres humanos, Dos animais. E se você passar a ouvir, O seu juízo interior, Se você der ouvidos, A sua razão interior, Você não vai, nunca mais, Fazer nada que prejudique o teu próximo. Porque Jesus quer, Que você se arrependa, E pare de fazer coisas erradas. Foi por este motivo, Que Jesus aceitou vir ao mundo, E enfrentar, até mesmo, O sofrimento, Da crucificação. Jesus, Que tem amor infinito por você, Não se importou, De sofrer toda a dor da cruz, Para poder trazer a você, A mensagem de que você, Precisa se arrepender, E parar de pecar. Pois Jesus, Não quer que a tua alma, E o teu corpo, Venham a sofrer no inferno. Mas, Jesus quer que você, Seja beneficiado, Da felicidade eterna, Que você gozará, No reino dos céus. Jesus te ama, E quer que você, Seja feliz. Não existe amor maior, Do que daquele, Que dá sua própria vida, Para te salvar. E Jesus fez isto, Porque Jesus te ama. Jesus te ama. Pelo amor que Jesus tem por você, Se arrependa, E passe a ser, A partir de agora, Uma pessoa justa. Antes de continuar, Com o tema de hoje, Deixe eu dar, Dois recadinhos. O primeiro recadinho, É para você, Que é um artista famoso, Uma atriz famosa, Um cantor famoso, Uma cantora famosa, Um dono de empresa famosa, Enfim, Você que é uma celebridade, E gostaria de vir aqui, Neste programa, Para contar a sua experiência, De renovação pessoal de vida, Através de Jesus e de Deus, Ou vir aqui, Contar até mesmo, Que recebeu um milagre, Ou uma cura, Por favor, Me solicite através do e-mail, Nilson.a.brenna.gmail.com Muito obrigado. E o segundo recadinho, É para você, Ouvinte deste programa, Existe na internet, O Youtube, Onde você pode assistir, Todos os meus vídeos, No seu celular, No seu tablet, No seu computador, Ou na sua televisão, Do tipo Smart TV, Meu canal de vídeos, No Youtube, Chama-se Nilson Brenna, Onde estão, Todas as minhas palestras, E programas, Aqui da Rádio Mundial, Falando sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada, E você pode assistir, Todos os meus vídeos, Grátis, 24 horas por dia, Este programa, Que você está ouvindo hoje, Será publicado, Em meu canal do Youtube, Nilson Brenna, Dentro de alguns dias, No Youtube, Você pode pausar o vídeo, Retornar, E ouvir novamente, O trecho que deseja repetir, Bem como ter acesso, Ao texto, Das orações de cura, Que publiquei, No vídeo 29, E no vídeo 39, Onde você pode, Pausar a tela, No trecho da oração de cura, E lendo, Fazer você mesmo, Sua oração, Para curar a si, Ou, Curar a outra pessoa, Inscreva-se, Grátis, No meu canal, Do Youtube, Nilson Brenna, E ative o sininho, Do lado direito da inscrição, Para o Youtube, Lhe avisar, Quando eu postar um novo vídeo, Assista, Todos os meus vídeos, Sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada, Grátis, Quantas vezes quiser, 24 horas por dia, Meu canal do Youtube, Chama-se, Nilson Brenna, Muito obrigado, Retornando ao tema de hoje, Preste muita atenção, Neste maravilhoso, Ensinamento de Jesus, Que encontramos, Na Bíblia Sagrada, No Novo Testamento, No Evangelho de Mateus 9, Nos versículos, 9 a 13, E Jesus, Passando adiante dali, Viu assentado na alfândega, Um homem, Chamado Mateus, E disse-lhe, Segue-me, E ele, Levantando-se, O seguiu, E aconteceu que, Estando ele, Em casa, Sentado à mesa, Chegaram-se, Muitos publicanos, E pecadores, E sentaram-se, Juntamente com Jesus, E seus discípulos, E os fariseus, Vendo isto, Disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre, Com os publicanos, E pecadores? Jesus, Porém, Ouvindo, Disse-lhes, Não necessitam de médico, Os sãos, Mas sim, Os doentes, Ide, Porém, E aprendem o que significa, Misericórdia quero, E não sacrifício, Porque eu não vim chamar, Os justos, Mas os pecadores, Ao arrependimento. Sabe quando você enxerga, O cerne de uma questão, E assim, Encontra a solução, De imediato? Sabe quando você, Aprende um pulo do gato, Que te faz, Parar de perder tempo, Com coisas, Que não dão fruto nenhum? Sabe quando você, Aprende um pulo do gato, Que te faz, Parar de sofrer? Sabe quando você, Aprende um pulo do gato, Que te salva, E te faz, Ter sucesso total? Sabe, Aquela sabedoria, Que você aprende, E que modifica, O teu destino? Eu gostaria, De te dizer, Que o agir corretamente, Abandonando, O agir, Que prejudica, O próximo, O agir corretamente, Que somente, Faz o que é certo, É exatamente, O cerne, Da questão, Eu gostaria, De te dizer, Que o agir corretamente, Abandonando, O agir, Que prejudica, O próximo, O agir corretamente, Que somente, Faz o que é certo, É exatamente, O pulo do gato, Eu gostaria, De te dizer, Que o agir corretamente, Abandonando, O agir, Que prejudica, O próximo, O agir corretamente, Que somente, Faz o que é certo, É exatamente, A sabedoria, Da vida, Pois, Se você, Tomar, Consciência, Agora, E parar, Agora, De fazer, Todas as coisas, Erradas, Você está, Literalmente, Colocando o pé, No céu, Pois, Ao abandonar, Todo e qualquer, Proceder, Que viole, As leis de Deus, Você ganha, O direito, De entrar, No reino dos céus, O que Jesus quer, É isto, Que você, Abandone, Todo e qualquer, Proceder, Errado, Grande parte, Da humanidade, Não faz, Diferença, Entre o mal, E o bem, Mas, O cerne da questão, O pulo do gato, A sabedoria da vida, É exatamente esta, A diferença entre o mal e o bem, E Deus, Só aceita no céu, Quem faz, Somente o bem, Jesus veio, Para que você tome, Consciência, De que você, Tende a abandonar, O proceder mal, Jesus veio, Para que você, Tome consciência, De que o proceder mal, É pecado, Jesus veio, Para que você, Tome consciência, De que você, Não deve, Prejudicar o teu próximo, Jesus veio, Para que você, Tome consciência, De que você, Deve sim, Amar o teu próximo, Se você, Passar, A não prejudicar, O teu próximo, Se você, Passar, A respeitar, O teu próximo, Se você, Passar, A amar, O teu próximo, Você colocou, O pé no céu, Jesus, Jesus veio, Para que nenhuma alma, Se perca, Jesus veio, Para que os pecadores, Se arrependam, E passem a agir, Corretamente, Jesus veio, Para que todos, Possam entrar no céu, E Jesus vai vencer, Jesus não vai te perder, Pois a partir de agora, Você não vai mais, Fazer nada, Que contrarie, Nenhuma lei de Deus, Foi por este motivo, Que Jesus aceitou, Vir ao mundo, E enfrentar, Até mesmo, O sofrimento, Da crucificação, Jesus, Que tem amor infinito, Por você, Não se importou, De sofrer, Toda a dor da cruz, Para poder trazer, A você, A mensagem, De que você, Precisa se arrepender, E parar de pecar, Pois Jesus, Não quer que a tua alma, E o teu corpo, Venham a sofrer, No inferno, Mas, Jesus quer, Que você seja, Beneficiado, Da felicidade, Eterna, Que você, Gozará, No reino dos céus, Jesus te ama, E quer que você, Seja feliz, Não existe amor, Maior, Do que daquele, Que dá a sua própria vida, Para te salvar, E Jesus fez isto, Porque Jesus te ama, Jesus te ama, Pelo amor, Que Jesus tem por você, Se arrependa, E passe a ser, A partir de agora, Uma pessoa justa, Eu quero te recomendar, Que a partir de hoje, Você adote, Um novo hábito, Em tua vida, Ler a Bíblia Sagrada, Faça assim, Comece lendo primeiro, O novo testamento, Da Bíblia, Onde estão, Os ensinamentos, De Jesus, Pois, Muitos ensinamentos, De Jesus, Aperfeiçoaram, Superaram, E modificaram, Alguns preceitos, Do antigo testamento, Após, Ler e entender, O novo testamento, Leia então, O antigo testamento, Da bíblia, Após ler, O antigo testamento, Volte, A reler, O novo testamento, Da bíblia, Então, Leia pelo menos, Alguns versículos, Da bíblia, Todos os dias, Até o fim, De tua vida, Na internet, Há versões, Da bíblia sagrada, Grátis, Em formato pdf, E você pode ler, No seu celular, Grátis, Na internet, Há versões, Online, Gratuitas, Da bíblia sagrada, E você pode ler, No seu celular, Grátis, Ou, Se preferir, Compre uma bíblia, Em papel, Com letras gigantes, Que facilitam, E convidam, A leitura, Por um preço popular, Muito acessível, Na bíblia sagrada, No novo testamento, No evangelho, De João 15, Versículo 12, Jesus nos diz, O meu mandamento é este, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, O meu mandamento é este, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, Que mandamento tão lindo, Amar o nosso próximo, O que poderia ser mais doce do que isto? Que mandamento delicioso de cumprir, Jesus não quer que você faça uma coisa difícil, Como Jesus te ama, Ele quer que você faça uma coisa fácil, Amar o teu próximo, Jesus não quer que você faça uma coisa difícil, E perigosa, Como escalar montanhas, Jesus quer que você faça uma coisa fácil, Amar o teu próximo, Jesus não quer que você faça uma coisa difícil, Trabalhosa, Cansativa, E sem utilidade, Como acumular quantias inúteis de dinheiro, Jesus quer que você faça uma coisa fácil, Amar o teu próximo, Teu tempo é precioso, E você deve aproveitá-lo, Para fazer coisas lindas e deliciosas, Jesus não quer que você perca o teu tempo, Para julgar ou se vingar de o teu próximo, O que ocasionará castigos iguais de Deus sobre você, Jesus quer que você faça uma coisa linda e deliciosa, E que trará bênçãos de Deus sobre você, Amar o teu próximo, Jesus não quer que você faça uma coisa difícil, E que tira a tua paz, Como odiar o teu próximo, O que ocasionará castigos de Deus sobre você, Jesus quer que você faça uma coisa fácil, E que trará bênçãos de Deus sobre você, Amar o teu próximo, Porque, por amor a você, Jesus deu a sua própria vida, E não existe amor maior, Do que daquele que dá a sua própria vida para te salvar, E Jesus fez isto, Porque Jesus te ama, Jesus te ama, E Jesus aceitou todo o sofrimento de ser crucificado, Para que pudesse te trazer um lindo e doce pedido, Preste atenção, O meu mandamento é este, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, O meu mandamento é este, Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, Estamos próximos do final do programa, E eu gostaria de te lembrar, Que este programa vai ao ar, Aqui na Rádio Mundial FM, 95,7, Aos domingos, Às 20 horas, Estando em qualquer lugar do planeta, Você também poderá ouvir, Este programa na internet, Através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Quero te relembrar, Que na internet, Os meus dois vídeos, Que tem orações para a cura, São orações diferentes, É o vídeo do número 29, E o meu vídeo de número 39, Lá no meu canal do Youtube, Nilson Brenna, São os dois vídeos, Que tem orações para a cura, No meu canal do Youtube, Nilson Brenna, O vídeo 29, E o vídeo 39, Como eu disse, Lá no Youtube, Você pode pausar a tela, Pausar o vídeo na tela, Da oração, No trecho da oração, E você pode, Recitar a oração você mesmo, Para curar você mesmo, Ou para curar, A outra pessoa, Então, Lá no meu canal do Youtube, Nilson Brenna, Você tem essas orações para a cura, No vídeo 29, E também no vídeo 39, São orações diferentes, Tá certo? Para você obter a cura, De você mesmo, Ou de outra pessoa, Quero te recomendar, A você que é jovem, Que assista, O meu vídeo de número 11, Caminhos para os jovens, É um vídeo muito legal, Muito bom, Que vai trazer para você, Caminhos, Para que você, É, Tome caminhos, É, Que vão te trazer sucesso, Felicidade, Saúde, Prosperidade, Você que está iniciando a vida, E que está, É, Não sabendo, Que caminhos trilhar na vida, O que destino dar, Para a sua vida, É, É um vídeo maravilhoso, Que te trará soluções, Que eu fiz, Como um pai, Faria, Para um filho, Para uma filha, Tá certo? Assista, Você que é jovem, O meu vídeo do número 11, Caminhos para os jovens, E você que é de qualquer idade, Para que você também, Se acerte na vida, Nos seus caminhos, Tá certo? Bom, Vou encerrar o programa, Te deixando, Três lindas mensagens, Preste atenção, Primeira mensagem, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes, Compreender, Segunda mensagem, Para você, Preste atenção, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes, Compreender, É, E a terceira mensagem, Para você, Preste atenção, Jesus te ama, Muito mais, Do que podes, Compreender, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Muito obrigado, Você acabou de ouvir, Pela Mundial, Programa, Reflexões, Sobre Jesus, Com Nilson Antônio Brenna, Para você, Conhecer as verdades, Os ensinamentos, E as orientações, De Jesus, Eu sou Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, A produção e a divulgação destes meus vídeos, Apresenta um custo monetário, A doação, A doação, Que esteja ao seu alcance, Será muito importante, Para que um número maior de pessoas, Possa conhecer, Os ensinamentos de Jesus, E da Bíblia, Através destes meus vídeos, Você pode ser um mantenedor, Da produção e divulgação, Destes meus vídeos, Bem como de outras atividades, Que eu realizo, Como palestras grátis, Em diversas instituições, Assim, Você pode ser um mantenedor, De todas estas atividades, Depositando, A quantia que estiver, Ao seu alcance, Na conta, Que você vê na tela, Se você puder, Depositar, Apenas um real, Será muito importante, Para que estes trabalhos, Possam continuar, Assim, Deposite qualquer valor, Na conta a seguir, Em meu nome, Nilson Antônio Brina, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta corrente 2514-3, Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta corrente 2514-3, Eu sou Nilson Antônio Brina, Biólogo brasileiro, Eu profiro palestras grátis, E você pode, Me solicitar, Para proferir, Uma palestra ao vivo, Em sua empresa, Clube, Associação, Sindicato, Uma palestra grátis, Em sua escola, Faculdade, Universidade, Hotel, Hospital, Emissora de rádio, Emissora de televisão, Etc. Eu apresento, Palestras grátis, Sobre Jesus, E a Bíblia Sagrada, Chuva ácida, E os seus efeitos, Efeito estufa, Aquecimento da terra, E mudanças climáticas, Como parar de fumar, Palestra grátis, Doenças sexualmente transmissíveis, Saúde e qualidade de vida, Etc. Você também pode escolher, Entre os temas, Que você já me viu apresentando, Aqui pela internet, Ou, Se desejar, Sugerir um novo tema, E eu verificarei a possibilidade, De criar uma palestra, Sobre o assunto, Que você necessita, Caso deseje, Uma palestra grátis, Por favor, Envie um e-mail, Para, Nilson.a.brena.gmail.com, Informando, Primeiro, O nome da instituição, Segundo, O endereço, Onde a palestra, Será proferida, Terceiro, A quantidade, De espectadores, Que assistirão a palestra, E quarto, O tema desejado, Será um prazer muito grande, Poder proferir, A palestra, Que você necessita, Para o grupo de pessoas, Que você deseja, Aguardo o seu e-mail, Muito obrigado, Eu sou Nilson Antônio Brena, Biólogo brasileiro, Sou autor de livros, E alguns, De meus livros, Estão grátis, Em formato PDF, No meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, Você não precisa, Preencher cadastro, Nem perder tempo, De forma alguma, Basta acessar meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br, E clicar na imagem, Do livro escolhido, Para fazer o download, Da obra, Em formato PDF, E ler o livro, Completo, Em seu smartphone, Tablet, Computador, Etc, Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br, Meus livros, Em formato eletrônico e-book, Para você ler, No seu smartphone, Tablet, Computador, Etc, Também estão à venda, Nas melhores livrarias, Como livraria Saraiva, Livraria Cultura, Cobo, Amazon, E outras, Por um preço, Muito pequeno, Acesse agora mesmo, O site da livraria, E procure por meu nome, Nilson Antônio Brena, E você encontrará, Meus e-books, Por um preço excelente, Eu, Nilson Antônio Brena, Biólogo brasileiro, Sou autor do livro, Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas, Para a sua cura, Onde apresento 72 sugestões, De pesquisas científicas, A serem desenvolvidas, Em laboratório, Para se encontrar, A cura do câncer, É um livro, Destinado a médicos, Biólogos, Químicos, Etc, Enfim, A todo cientista, Que esteja trabalhando, Para encontrar, A cura do câncer, E que tenha, Um laboratório, A sua mão, Para desenvolver, As pesquisas, Sugeridas na obra, Na última sugestão, Do livro, Eu apresento, Uma possibilidade, Muito promissora, De cura, Com o uso do limão, Ou com o ato, De perdoar, Onde eu teria, Um possível, Resultado positivo, Mas, Que não apresenta ainda, Nenhuma comprovação científica, E precisa, De estudo e pesquisa, Para verificação, Este livro, Já está, Na quinta edição, Revista e Ampliada, Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, Como parar de fumar, Dois métodos, Para abandonar o cigarro, Onde apresento, Dois métodos, Sistematizados, Para o abandono, Do cigarro, Nesta obra, Também falo, Da ajuda, Que a brócolis, Pode oferecer, Recuperando, O pulmão do fumante, Apresentando, Estudos científicos, Que comprovam, Que a brócolis, Pode reverter, O forte estresse oxidativo, Dos pulmões, Lesados, Atuando, De maneira, Surpreendente, Na reversão, Da oxidação pulmonar, Onde, Os corticoides, Não obtém, Uma boa resposta, Ou seja, A brócolis, Parece revelar-se, Como uma possível solução, Para a DPOC, Doença pulmonar, Obstrutiva crônica, Mais conhecida, Como enfisema, Que é a doença do fumante, Para a qual, A medicina atual, Ainda não dispõe de cura, E os tratamentos existentes, São bastante insuficientes, Até mesmo, Para aliviar, Os sintomas, Este livro, Já está, Na quinta edição, Revista, E ampliada, Eu, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A chuva ácida, E os seus efeitos, Sobre as florestas, Através desta obra, Você conhecerá, Os fundamentos, Da química de ácidos, E bases, Entenderá, Como a chuva ácida, Se forma, E conhecerá, Seus malefícios, A floresta, Este livro, Também fala, Dos males da chuva ácida, A saúde humana, A obra, Trata ainda, Do grave problema, Do efeito estufa, Aquecimento da terra, E mudanças climáticas, Este livro, Está em sua segunda edição, Revista, E ampliada, E ampliada, Nilson Antônio Brenna, Sou autor do livro, A Santíssima Trindade, E a Astrologia, Este livro, Traz explicações, Sobre a Santíssima Trindade, Buscando a compreensão, Do significado do pai, Do filho, E do Espírito Santo, A obra fala, De uma possível relação, Da astrologia, Com a Santíssima Trindade, É apresentada, A relação, De cada um, Dos doze signos, Astrológicos, Com o seu respectivo, Aspecto, Da Santíssima Trindade, O livro, Oferece, Valiosos conhecimentos, Necessários, A formação, Do caráter, Eu, Nilson Antônio Brenna, Biólogo brasileiro, Estou presente, Nas redes sociais, Como Facebook, Youtube e outras, Onde apresento, Palestras completas, Em vídeos, Fazendo reflexões, Sobre os ensinamentos, De Jesus, E passagens da Bíblia, Palestras sobre saúde, E qualidade de vida, Educação e meio ambiente, Palestras sobre sistema operacional Linux, E muitos outros temas, Inscreva-se nas minhas redes sociais, Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, Sem perder tempo, Apenas tocando, No papel de parede desejado, Salvando a imagem no seu celular, E a definindo como papel de parede, Acesse agora mesmo, www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html E coloque grátis em seu celular, Um lindo papel de parede, Preparado por mim, Nilson Antônio Brena, Lindos e grátis, www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet Através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo Através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail Através de outras redes sociais Ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena Mais uma vez, meu muito obrigado! E, sejam bem-vindo. Obrigado.